Música Pontos de Cultura são espaços que mantêm vivas a arte e a tradição. Fazem parte desses pontos grupos de arte, artesanato, cinema, dança e música. Agora os 4 mil pontos existentes por todo o país passam a pertencer a uma política de Estado permanente, garantida por lei. Veja! Brincadeiras, livros, rodas de leitura. Todo mundo prestando muita atenção. Rodorão mudou a cavalo e continuou o seu caminho. O povo ainda vigia. Rodorão ria, ria, ria. Eu e os meus amigos escrevemos os livros juntando cada pedacinho que eles falavam. Enquanto você viu esse livro que saiu, que você ajudou a escrever, a contar essas histórias, o que é que é? Primeiro eu fiquei orgulhoso de mim e dos meus amigos. Você contou que história? Eu fiz a Casa das Bruxas. Como é que é a história? É mais ou menos assim. Há mil anos atrás, uma fada deixou uma casa abandonada. E tinha uma sala onde tinha um tapete com um quadro na frente. Os visitantes, quando chegavam nela, quem ficasse no meio do tapete, vinha um furacão do quadro e lavava para o outro quarto ao lado. Lá, a bruxa recongela e congelava todos. E o fim da história? Como é que é o fim dessa história? O fim dessa história é porque tem um dragão mau que aparece na história e a fada também. Eles viram pedra e vão para o museu. O que você acha de inventar essas coisas, brincar com a imaginação? Eu acho legal. Primeiro porque eu aprendo mais, eu faço muitas coisas também. Esse é um ponto de cultura onde os educadores exploram a criatividade para estimular o desenvolvimento das crianças da comunidade. Nesse ponto de cultura, no Distrito Federal, cerca de 100 crianças participam de atividades lúdicas e culturais em dois turnos. Um dos focos aqui é a leitura e criação de histórias infantis. Hoje, existem pouco mais de 4 mil pontos de cultura no país. A importância de desenvolver a criatividade, desenvolver a autoestima, sabendo que eles têm a capacidade de escrever suas próprias histórias e desenvolver a imaginação e é isso. Isso faz diferença, né? Faz diferença no sentido de que eles, na verdade, eles acabam se tornando mais autônomos, isso. Acho que, na verdade, é isso. Eles se tornam autônomos e passam os seus sentimentos e os seus pensamentos para o papel e acabam tornando isso um produto, que são as histórias. E que podem ser lidas por várias outras crianças. Pontos de cultura já existem, como um programa, para diversos públicos e em várias áreas. Agora, são instrumentos da Política Nacional de Cultura Viva, com a mudança, tanto entidades e grupos que já foram reconhecidos em algum momento como pontos de cultura, quanto aquelas que nunca participaram da iniciativa, terão de fazer parte de um cadastro nacional, que deve entrar em funcionamento no ano que vem. Com esse cadastro, os grupos vão poder acessar recursos por meio de editais públicos. A ideia é fortalecer atividades culturais, especialmente em comunidades de baixa renda. No caso desse ponto de cultura, a iniciativa faz a diferença. A partir do advento do ponto de cultura no nosso projeto, a gente conseguiu focar um pouco mais uma das nossas vertentes de trabalho, que é a expressão, a criança como ator, como produtor de algo, como aquele que se expressa e não só aquele que consome alguma coisa. Então, as crianças deixaram de apenas ler livros, que é um exercício que a gente faz sempre com eles, para poder escrever suas próprias histórias. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti